Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Ei, Alice, como vai? Tudo bem? Brincadeiras aí à parte, quero te convimentar. Deus te abençoe, uma honra tê-la aqui no nosso programa aí mais uma vez. E vamos estar falando aí sobre a educação alimentar na infância. Obrigado, Bruno. Desculpa, senhor. Alice, educação alimentar na infância é uma questão de cultura familiar também? Também. É uma questão de cultura familiar, é uma questão de cultura regional também, né? Os hábitos da nossa região, elas influenciam a alimentação. E é uma questão de bons exemplos, seja da família ou seja de quem estiver próximo à escola, por exemplo, tem uma responsabilidade grande nesse sentido. e, enfim, a forma como essa criança vai sendo conduzida desde a alimentação da mãe durante a gestação, durante a amamentação, desde os exemplos que ela recebe em casa, não só do que o pai come ou do que a mãe come, mas do que eles dão importância, né? Isso tudo influencia o paladar e a opinião da criança. A questão de vida também dos pais é importante que seja estabelecido, porque às vezes os pais até mesmo não têm até uma disciplina de horários, isso também determina na educação da criança? Muito, determina principalmente assim, a criança que não tem rotina, ela não tem horários específicos em que ela sente fome e ela não relaciona, né? Horário de almoço, horário de jantar, então é aquela criança que muitas vezes belisca o tempo todo, se é uma criança que tem mais apetite ou às vezes é uma criança que esquece de comer e fica muito tempo sem comer, né? E, assim, principalmente o ritmo dos pais, ele tem a ver no sentido do que esses pais têm em casa para oferecer para essa criança. As famílias que ficam muito fora, geralmente as mães que são mais ocupadas, na maioria das vezes elas acabam optando por alimentos que sejam mais práticos e aí acabam apelando para os industrializados. A gente entende, de fato, em alguns momentos, né? Nós ouvimos aqui no De Tudo um pouco, aqui uma vez, com um médico que veio aqui, ele falando assim, olha, desconfie de, sempre, desconfie de tudo que tem código de barras. É, está aí, potinho, latinha, taquinho, pode saber que não, né? A qualidade já perde. A alteração foi feita ali, né? Já não está do jeito que deveria estar na natureza. Então, assim, e claro, para a praticidade, hoje é quase impossível viver sem os industrializados, né? A gente precisa dos produtos industrializados, sim, mas não precisa ser 100%. Aquela mãe, por exemplo, que trabalha fora, às vezes ela quer um macarrão instantâneo que vai ficar pronto em três minutos, né? Então, é um biscoito, porque sabe que se for dar, por exemplo, uma sopinha para a criança cheia de legumes, vai ter toda uma história para convencer a criança a comer aquilo e tal. E o biscoito, você senta o menino na frente da televisão, ele vai comendo, 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 quando a gente já comeu. Então, a qualidade da alimentação, ela fica muito ruim. Na verdade, o menino come, mas não se alimenta. É. Não é, na verdade, se a gente fizesse... Mata a fome, mas a necessidade continua. Existe um termo muito usado que é a fome oculta. O que é a fome oculta? Você come, mata a fome, mas a necessidade de comer, ela continua. Porque você não supriu em termos de nutrientes, vitaminas, minerais... É por isso que tem aquela expressão, né? Juntar a fome com a vontade de comer. É, pois é. E a fome oculta, ela acontece. É muito comum a gente ver obesos, que na verdade são desnutridos, que são pessoas que estão com carências nutricionais. O fato de ter gordura em excesso não significa que todos os outros nutrientes também estão em excesso. Muito pelo contrário. A gente vê que hoje as populações mais simples, as pessoas de baixa renda, elas também são obesas, mesmo que elas não tenham acesso. Mais da metade da população também brasileira hoje já está obesa, né? Pela Organização Mundial do Salgado. Exatamente. E sabe o que é um problema? Crianças que são obesas, até 5 anos elas têm 80% de chance de permanecerem obesas ou se tornarem obesas em algum momento da vida. Então é uma... você aumenta muito a chance de ter uma criança obesa quando ela se alimenta mal na infância. É um período muito fértil para você construir uma base forte, para crescer um ser humano saudável. Você diz aí sobre um período muito propício. A alimentação, ela também tem a ver com a emoção do momento, a emoção ali com o alimento. Dá para ligar uma coisa com a outra no sentido até de gerar aquela expectativa na criança de determinado alimento, não dá, Alisa? Sim, e pelo contrário também. Se você um dia comer um alimento e passar mal logo em seguida, ainda que a culpa não seja daquele alimento. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Muito. Por exemplo, eu como todos os tipos de peixe, só não gosto de bacalhau. E por exemplo, eu posso comer qualquer um, como normal. Bacalhau que eu coloque na boca e já não quer. Por quê? Quando eu era pequeno, ali aquelas traquinagens de menino, eu ia lá, pegava lá no bacalhau, pegava aquelas lasquinhas, salgadinhas, salgadinhas e comecei a comer. Comer, ia lá, tornou um pedacinho. Passei um mal terrível, tive uma intoxicação, nunca mais. Então você criou uma memória em relação a esse alimento. E a gente cria memórias o tempo todo em relação a todos os alimentos. Então, por exemplo, aquela criança que quando era pequenininha, ele estava começando a se alimentar, na cabeça da mãe ela tinha que comer a fruta inteira e às vezes ela só queria metade. A mãe força a outra metade da fruta. Quando ela vai comer aquela fruta, de uma forma inconsciente, ela traz aquela memória para ela. Então, isso pode atrapalhar. Isso vale também para o castigo também, né, Alice? Isso. Agora você vai ter que comer tudo para você aprender. Exato. E para a premiação também. Ó, se você comer isso aqui, mamãe vai te dar um chocolate. Aí, ó, chocolate. Então quer dizer que o chocolate é bom. Então tem um reforço positivo. É melhor do que aquilo. Então o menino começa, ó, legal, isso aqui é um bom prêmio. Então no dia que ele conseguir uma coisa legal, ele começa com as contribuições. E no dia que não tiver chocolate? E no dia que não tiver chocolate, como é que faz? O menino, então, não come? É. É o risco, né? Porque isso se torna uma corrupção, né? Pois é. E é complicado esse tipo de associação. E da mesma forma que existe associação ruim, a gente pode fazer associações boas. Então, por exemplo, o seu filho vai receber os coleguinhas da escola para fazer um trabalhinho em casa. Ao invés de você servir sorvete, você pode servir uma salada de frutas, né? Eu lembro, por exemplo, da minha mãe. Uma vez ela fez um hambúrguer que era um hambúrguer natural, feito em casa. Todas as vezes que eu como hambúrguer, eu lembro desse dia que meus amigos foram lá em casa e comeram esse hambúrguer. Então isso, eu tenho essa memória afetiva em relação a isso. Enfim, a gente vai criando memórias em todos os sentidos. Por exemplo, um chocolate, um doce. A gente quando vai em festa infantil, o brigadeiro. O brigadeiro, ele não é bom simplesmente pelo sabor do brigadeiro, né? Ele é bom por quê? Porque brigadeiro lembra festa, lembra o dia que todo mundo canta parabéns para você, lembra o dia que você é o centro das atenções, lembra o dia que a família reúne. Então tem toda uma história por trás de um bolo de aniversário, de um brigadeiro, assim como tem toda uma história por trás do feijão, da carne. Então construir essa história de uma forma positiva pode influenciar o objetivo da mulher da criança. Isso também diz respeito à afetividade, especialmente aí da mamãe, no preparo ali daquele alimento. Por exemplo, você disse, daquele macarrão instantâneo de três minutos, vai lá, colocou, acabou, deu, o menino está lá, deu o biscoito. Agora, aquele momento que a mãe está preparando, aquilo ali também diz respeito a essa afinidade que a mãe já busca com a criança, até de satisfazer. Olha, mamãe fez isso aqui com todo carinho. Aí vale também incrementar nisso aí, os pratos criativos, Alice, ali vale mesmo ou também incorre naquele erro de e quando não tiver o prato criativo? Ou é só por fases? Quem é mãe sabe que não dá para ficar fazendo prato criativo o tempo todo, né? Não dá para fazer almoço, jantar, lanche de esposa, o tempo todo criativo com o bichinho. Na rotina isso nem sempre encaixa, mas é uma estratégia para um dia ou outro. Por exemplo, uma época que a criança está doentinha, não está comendo bem, está sem apetite, você fazer aquilo para estimular é uma boa opção. Tudo que é feito com muita frequência, perde a graça. Então não adianta também, se você faz todos os dias o prato criativo, o menino não vai achar aquele ali tão interessante. Uma mãe é criativa sempre, então, né? A questão do prato criativo, além da questão lúdica, está ligada também ao carinho especial que a mãe colocou naquilo para fazer, né? Então, assim, esporadicamente fazer isso para criança é muito legal, muito legal. Se encaixar na rotina é ótimo. Agora, Alice, se a gente pensar assim, na introdução dos alimentos, porque nós falamos ontem aí sobre a questão da campanha do aleitamento materno, que pelo menos até os seis meses, exclusivamente o peito já é o suficiente para criança, aí depois vem ali gradativamente aquela introdução dos alimentos. Só que muitos pais, muitas mães, eles vão postergando ali a introdução de alimentos mais azedos, mais amargos. Isso é bom ou ruim? Na verdade, a gente, o sabor doce, ele é inato ao ser humano. A gente já nasce gostando do que é doce. Agora, o azedo e o amargo, eles precisam ser ensinados. Então, não existe nenhuma contraindicação de dar esses alimentos para criança. Um bebezinho, ele pode comer rúcula, ele pode consumir canela, ele pode consumir abacaxi, giló, não tem problema. E é você quem tem que ensinar isso. Se você deixa para ensinar isso muito mais para frente, os parâmetros dele já são outros. Ele já conheceu um sabor que é oficialmente mais agradável que é o doce. E ele se adapta também àquele determinado... E quanto antes você oferece isso para a criança, maior o leque de alimentos que essa criança vai gostar no futuro. Você aumenta as chances de ter uma criança que come de tudo, diminui os riscos de ter uma criança seletiva demais. Então, introduzir os alimentos, mesmo os que têm um sabor mais forte, é importantíssimo. E é uma coisa que os pais devem fazer. Alice, deixa eu piorar aqui as coisas para você aqui um pouquinho. Sim, vamos fazer aqui. E para as crianças maiores, aquelas que chegam naquele estágio já assim, absoluto, eu só como batata, arroz, feijão e bife. E não como mais nada. Como fazer para... Isso começa cedo. Geralmente, assim, existe uma época específica... A responsabilidade é dos pais ou dos cuidadores, quando a gente verifica uma situação assim. É, a gente pode dizer que a forma como eles lidam com isso vai determinar quanto tempo isso vai durar. É muito comum, a criança quando ela faz dois aninhos, né, próximo aos dois aninhos, é quando ela começa a se entender como um indivíduo. E é muito importante para a personalidade dela se colocar, se impor. A verdade é que um bebê de dois anos, a gente não deixa ele mandar muita coisa. Então, uma das coisas que eles conseguem mandar e chamar atenção é através da alimentação. É a forma que eles têm de deixar a mamãe, assim, pirada. Louca, trava a boca, coloca a língua. E aí, se a mãe demonstra esse pânico dela, aí o menino fala, aí, legal. Consegui, meu objetivo. Achei, onde que o calo da mamãe aperta? É aí mesmo que eu vou. Então, assim, aquela mãe que fica dançando para a criança comer e que toda hora que a criança... Igual te uja ali, assim, e tal. É, sabe, parece uma animadora de torcida e tal. O menino acha aquilo o máximo. Ele descobriu como chamar a atenção da mãe. Então, ele usa isso por muito mais tempo do que seria normal. Porque é comum a criança começar a selecionar o alimento com o tempo. Agora, se você der muita corda, existe um ditado que é o seguinte. Sem plateia não tem show. Então, enquanto tem plateia, o menino vai fazer isso. E, às vezes, o simples, a solução é muito mais simples. É simplesmente você deixar, colocar a comida, não quer comer, tudo bem. Não precisa comer, não. Não dá tanta atenção para isso, mas nunca deixa de oferecer. Mas aí, por exemplo, então tá, coloquei ali a comida, tá aqui, não deixo de oferecer. Mas, dez minutos depois, aquela criança não comeu, vem a fome e vem aquela vontade de comer. A bobagem ali, o chip, já ir para o lanche, já ir para a sobremesa. É conveniente chegar e falar, não, você não comeu, então agora também não vai ter a sobremesa? Aí, pelo aspecto até emocional, psicológico. É conveniente, mas não no sentido de castigo. Olha, já que você não comeu, você não vai comer a sobremesa. Você pode falar a mesma coisa de uma forma diferente. Olha, sobremesa a gente come depois que a gente termina de comer. No seu caso, você não terminou, então ainda não chegou a hora de comer a sobremesa. A próxima refeição que nós temos é em tal horário, ok? Pronto. Pronto, e resolve. Agora, Alice, sobre essa questão também aí das necessidades nutricionais de uma criança. Como conciliar padrão casa com padrão escola? Essa é uma dificuldade que existe. É, porque para a escola chega sempre também, a gente vê que é um período grande que a criança fica lá e sempre vai pelaquela condição da praticidade. Por exemplo, vou lá e coloco uma caixinha de suquinho, aí uma coisa que nós descobrimos aqui no nosso de tudo um pouco foi que no suquinho tem muito sódio, tem muito açúcar e aí vai, coloca ali a mãe achando que é saudável, coloca, coloca uma outra... Como conciliar isso? Qual que é a sua dica para a dona de casa? Eu sempre penso assim, eu gosto muito de trabalhar com bebê e é muito engraçado que a mãe quando vai no consultório ela fala assim, ai que vergonha, eu trouxe meu neném de seis meses, o que eu vou fazer com ele aqui? É a hora de levar a criança, é a hora de você construir as coisas certas para não ter que consertar depois. Pois, consertar é muito mais difícil. Então assim, pensando nessa dica de escola, o que eu oriento para as mães que o filho vai entrar na escola? Você não precisa acostumar o seu filho com suco, essa ideia de suco é uma coisa nossa. Ninguém falou com ele que tem que comer e beber ao mesmo tempo, você pode mandar água. Quando você manda água no lugar do suco, você resolve um monte de problema. Primeiro, você pode mandar uma fruta e a água, então você vai dar um alimento que vai estar fresco porque você pode mandar um alimento com a casca, ele vai ter muito mais fibra, o índice glicêmico vai ser menor, não tem necessidade de adicionar açúcar, o que é um problema, porque as pessoas falam muito do suco de caixinha, mas faz suco natural em casa e manda açúcar também. Então tem essa questão. Tem também. Então se você não acostuma a criança com isso... Saiu do espeto, caiu na brasa. Pois é. Então se você não acostuma a criança de levar o suco, pronto, você resolveu esse problema. Não tem essa questão de, ah, vai azedar, vai ficar com cheiro ruim, não vai ficar desagradável. Por exemplo, mandando uma fruta, por exemplo, até pela correria, porque o menino, na hora ali do intervalo escolar, do recreio, então na hora do recreio, precisa ali daquele tempo. O menino não quer gastar tempo para comer, para pensar. Vale, por exemplo, para a mamãe preparar ali uma vasilhinha ou um determinado tipo de... Como que eu posso dizer? De uma merendeira ali e tudo, mas assim, para condicionar aquele alimento, uma fruta já descascada, picada, para o menino já comer e jogar, embolar e jogar na lixeira, vale? Vale. O fato dela estar picada não necessariamente vai fazer ela ser consumida mais rápido. Por exemplo, uma banana, não dá trabalho a criança descascar e comer uma goiaba, uma maçã. Isso é a velocidade que a criança vai comer, mais ou menos a mesma. A gente sempre tem que separar as crianças em grupos, né? Porque o que vale para uma criança de dois anos e para um de onze é totalmente diferente. Se você mandar uma maçã inteira para uma criança de dois anos, muito provavelmente essa maçã vai voltar. Vai voltar. Né? Então, no caso das crianças menores, aí já tem que ser mais picadinho, tem que ser mais cuidadoso com isso. Agora, sabe uma coisa que é legal para mandar para as crianças maiores, que é rápido de comer? Você tem que pensar o que dá energia... Olha aí, dona de casa, a mamãe está nos assistindo aí. Aline, presta atenção. O que dá energia e pouco volume? O que a criança come rapidinho? Castanha, uma ótima dica. Castanha do Pará. Criança come ali duas castanhas do Pará e uma fruta, ela já está alimentada. Existe uma preocupação enorme de ter um lanche mega equilibrado na hora do recreio. Só que o horário do recreio, se a criança tomou café da manhã direito e vai almoçar direito, é um lanche intermediário. A gente, quando manda um plano alimentar, seja para criança ou adulto, os lanches entre as refeições principais, eles não são enormes. É o almoço, é o café da manhã, o almoço e o jantar. Entre eles é uma fruta, um iogurte, uma castanha. Você não precisa mandar aquela lancheira enorme que o menino tem que sentar, pôr a toalhinha e comer o biscoito, a fruta, sabe? Não precisa ser aquele lanche. Aquilo ali ia ter um atraso, né, para o menino. Não, e atrapalha o almoço, dependendo. Atrapalha o almoço e no caso das crianças menores, existe uma questão assim, principalmente a criança ali até os 4, 5 anos, ela gosta muito, ela fica feliz quando ela consegue comer tudo. Se a mãe toda vez manda um mega lanche, todos os amiguinhos conseguem comer a lancheira toda, né, tudo que tem lá dentro. Só ele que não, porque a mãe é exagerada e manda um monte de coisa. Então isso gera uma frustração na criança também. Tem que ter essa percepção da mamãe ali também. É, e isso assim, é uma coisa muito pessoal. Eu falo que nós como profissionais, a gente sempre tenta orientar as mães, mas as verdades absolutas elas não existem. Cada mãe sabe do seu filho. E cada família tem o seu contexto. Cada mãe sabe o que se aplica, o que não se aplica, qual regra que ela vai precisar quebrar ou não. É por isso que é muito importante a mãe sentir o filho, entender, conversar com o filho, para ela saber o que ela vai colocar naquela lancheira. O ambiente escolar também, ela precisa se adequar também. Porque, por exemplo, eu vejo na escola do meu menino, tem meninos lá que não levam e nem levam dinheiro. Ou se levam dinheiro, não gastam dinheiro com a merenda. Aí, por exemplo, meu filho, que a gente sempre coloca ali as coisas para ele, eles vão lá e dão aquela famosa serrada ali com o meu filho. Então tem que entender também o ambiente, né? E entender também qual o momento que essa criança está vivendo. Por exemplo, crianças da idade do seu filho, que é 11 anos, né? Pois é, eles acham um mico levar algumas coisas para a escola. E às vezes a mãe está lá toda bonitinha, quer colocar a lancheira do palhacinho, aquele sanduíche que ela fez. O menino não quer aquilo, ele morre de vergonha o lanche dele. Ele quer comprar o pastel que tem lá na cantina da escola. É, é super complicado essa questão. Então, assim, a alimentação a gente tem que levar em consideração todo o contexto. Não vai ser o lanche da escola que vai resolver o problema. Então, sempre que for montar a lancheira da criança, pensa se aquilo ali vai ser viável. Não adianta ser a lancheira mais linda, mais maravilhosa do mundo se o seu filho não for comer. Ou se ele ficar revoltado com aquilo e trocar com o amiguinho que levou o lanche que ele queria, né? Verdade. Então, assim, tem que ter muito consenso na hora de preparar essa lancheira e pensar no que o meu filho gosta, o que é prático para ele. Às vezes é uma pipoca que você estoura em casa, uma coisa simples. Às vezes é um mix de uva passa com amiguinho, por exemplo. Um sanduíche frio ali. É, com uma fruta. Não precisa de tanta coisa assim, sabe? Às vezes existe uma confusão muito grande. Que é saber que é um tempo de um intervalo, né? Exatamente. Não é um tempo de uma refeição. Só mesmo para a criança não ficar, para fazer uma manutenção da glicose dela, né? Então ela vai comer ali um lanchinho pequenininho para depois ela almoçar. E de noite, na hora de dormir ali, vale aquele leitinho quentinho, gostosinho ali para poder dormir tranquilo, Alice? O leite morno, ele aumenta a produção de serotonina e ajuda a dormir melhor. Então é uma opção, sim. Leitinho antes de dormir é uma boa opção. E como as crianças precisam muito de cálcio, né? É uma forma de inserir uma boa fonte de cálcio na alimentação dela. Que maravilha esse bate-papo aqui com a doutora Alice Carvalhais, nutricionista, que veio nos abençoar aí, falando a respeito da educação nutricional aí na infância. Quero te agradecer, Alice. Eu te agradeço. Foi muito bom o bate-papo aqui. Você é show de bola, claro. As portas estão sempre abertas aí. Já é parceira nossa aqui no De Tudo Um Pouco, né? Um abraço lá para a sua filhinha, como é que ela chama? Júlia. A Júlia e o maridão? Cristiano. Cristiano, um grande abraço para a Julinha. Beijo para vocês aí. Deus te abençoe. Obrigado, Alice. E volte sempre. Obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho